A terra gira, gera, gesta Conectando com a raiz Gravidez e gravidade O filho real da matriz Que é mãe, que é terra Fruto de toda inspiração Na missão com o planeta Mães, mulheres, gestação Deusas criadoras da manhã Fonte plena de luz Abençoai nosso ventre Terra que nos conduz Deusas criadoras da manhã Fonte plena de luz Abençoai nosso ventre Terra que nos conduz Pachamama, Pachamama Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Pachamama, Pachamama Mãe, Mãe, Mãe É terra Amai Terra Amai Terra Amai Terra Amai Terra 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 iro Legenda Adriana Zanotto